Fala molecadinha de 30, 40, 50 anos, bora se juntar aí, ó, seja membro do canal, grupo de WhatsApp, vai ter seu nome na descrição, seu canal em destaque, tá bom? Junte-se aí a gente, emojis personalizados, vem aqui, vem ver quantas vantagens, seja membro aí, vem com a gente aqui. Fala molecada doida, molecada maluca, molecada xarope, beleza, bora lá molecada, mais um traje top pra gente fazer aí, ó, traje do comando Deik de Elite, tá bom? Esse é diferente do Deik de família, quase igual, mas é diferente, e é por isso, pra mim é tudo igual, é igual seu cérebro de macaco, moleque lazarento, olha só, eu vou, vocês vão precisar da calça meia na canela preta invisível, eu vou deixar na descrição aí como que pega essa calça, tá bom? Pra quem não sabe, vai precisar de ajuda de um amigo, talvez dois, talvez três, quantos mais amigos, mais todo mundo vai pegar, tá bom? Mas tá aí na descrição, a molecadinha aí, ó, de 20, 30, 40, 50 anos, cara, é mais fácil pegar, tá bom? Mais fácil vocês pegarem curumavírus, então fiquem em casa. Vamos lá pra lojinha de roupa lá, tá bom? Ei, polícia, eu vou dar dislike. Vai, moleque, dá dislike, seu cérebro já tá dislikeado já, seu lazarento. Então tá, ó, o traje é top, molecada, o traje é esse aqui, ó, tá bom? Vocês viram o clipezinho aí, ó, muito show esse traje aqui, ó, tá? Vamos lá, então, quem já pegou a calça meia na canela preta, invisível, é só ir pra loja de roupa. Então, vamos pra lá, partiu, fui. Então, estamos com roupa, com roupa, sem roupa, pelado. Ai, meu Deus, que vergonha, estou pelado. É polícia, minha mãe não quer que eu faça o traje. Vamos lá, blusas, vocês vão aqui, ó, na jaquetas bomber, clica em jaquetas bomber, clica lazarento. Agora, vamos na Versace comando, nós vamos, vou, vamos colocar na do comando, tá bom? Deixa eu ver, ela tá por aqui, Versace, sei lá como é que chama esse diabo aqui, ó, comando, tá vendo? Pronto, só clicar nela aí, volta um, volta, não, volta um só, fica aqui na blusas e vai em emblema do comando. Clica em blusas, vai em emblema do comando e coloca aqui, ó, frente e trás. Tá vendo? Emblema, frente e trás. Coloca, vamos agora em sapatos, vamos colocar aqui o tênis esportivo. Agora, fica a gosto de vocês, vocês podem usar o preto ou o branco, tá bom? Eu vou fazer com o branco. Agora, vocês, cada um com seus problemas. Vamos aqui em acessórios agora e vamos colocar luvas. Setinha pra direita, acessórios. Aí, vamos aqui em luvas. E vamos aqui, ó, nessa aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. É cirúrgica branca, aqui, ó. Cirúrgica branca, quem quiser pôr preto, também pode pôr, tá bom? Eu vou luvas cirúrgicas brancas. Pra mim é mais mi, ó. Pra fazer grit. Vamos aqui em óculos. Óculos de stand de tiro. Vocês colocam ele agora. Não, clica aí. Óculos de stand de tiros. Clica, lazarento. Aí. Pera aí. Guns amarelo. Esse aqui vocês vão colocar, tá? Guns amarelo. Fecha tudo aí. Vamos aqui em chapéus. E vamos colocar capacete balístico. Clica aí em chapéu. Por que? Você só faz capacete balístico. Dá menos dano, molecada. Dá menos dano na sessão. É melhor. Põe um capacete aí. Vai por mim. Aqui, ó. Capacete balístico. E eles também não são tão caros, tal. E dá pra vocês fazer, tá bom? Por isso que eu sempre recomendo usar capacete balístico. No caso aqui, eu vou clicar em capacete balístico. E vou no preto. Aqui, ó. Balístico preto. Pronto. Pode colocar ele. Colocar ele. Eu não acreditava nisso não, molecada. Mas ajuda, sim. Ajuda. Dá menos dano quando você leva tiro. Agora vamos lá pra loja de máscara. Fui. Pronto. Tá aqui na loja de máscara. Desce da moto. Vamos lá. Vai aqui em máscaras. Setinha pra direita. Vai em máscara. E procura aqui, ó. É... Esqui. Aqui, ó. Máscara de esqui. Clica aí. E vamos na... Essa aqui, ó. Cara, vocês veem a máscara que vocês gostam aí, cara. Tá bom? Tô dando só uma sugestão de traje, tá? E vamos nessa aqui, ó. Esqui caveira. Se gostar, é só seguir passo a passo aí, tá bom? É o traje do comando deik de elite. Tá? Coloquei aqui. E agora eu vou lá no telescópio bugar o óculos, tá? Então vamos lá. Fui. Bem, aqui é facinha. Só dá aquela corridinha. Seta pra direita. E vai apertando bastante menos interação até ele abrir, tá bom? De vez em quando falha, cara. Não tem problema não. A gente tenta de novo, ó. Volta aqui. Corre. Seta pra direita e fica apertando o menu de interação. Passou uma moto aqui no meu pé, quase. Vai em inventário. Ou estilo. Desculpa, pessoal. Vai em estilo. Acessório. E coloca o óculos aí, ó. Olha lá. Guns amarelo. Coloca o óculos. Fecha tudo e sai. Olha lá. Pronto. Bugou. O seu traje do deik de elite está pronto, molecada doida, molecada maluca. Eu não vou fazer. Também não quero que você faça desgramado, lazarento. Quero mandar um salve aí pra mim, tá? Salve pra mim. Obrigado. De nada. Falou, molecada. Eu vou nessa aí, cara. Tá pronto o traje aí do deik de elite, tá bom? Quem quiser entrar no deik de elite está na descrição aí, tá bom? Calça meia na canela está na descrição. Os melhores canais estão na minha descrição. Os melhores parceiros estão na minha descrição. Valeu, pessoal. Partiu. Fui. Brecada doido. Brecada maluca. Brecada de setup. Eu te odeio, polícia. Eu também te odeio.